O que é o GameStudio? Aqui no GameStudio desenvolves os jogos do futuro com tecnologias do futuro. Aqui aprendes fazendo. Aqui esforço e prazer, criatividade e tecnologia são sinólogos. Com um curso integralmente em inglês e um último semestre na Media Design School Nova Zelândia, serás lançado para uma carreira internacional de sucesso, seja criando o teu próprio estúdio, seja integrante as equipas dos melhores estúdios de jogos mundiais. Esperamos por ti aqui no GameStudio.